Música 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 Por causa da greve dos terceirizados do SAMU As ligações feitas a 192 não estão sendo atendidas Ou os atendimentos podem demorar mais de uma hora Apenas quatro cidades gaúchas possuem regulação municipal Todos os demais municípios, inclusive Erechim Dependem de atendimento na central da capital Que realiza a triagem e encaminha as equipes O governo do estado informou que estão sendo tomadas as medidas necessárias Para que o atendimento seja normalizado Em Erechim, a informação da Secretaria Municipal de Saúde É de que a rede de urgência conta com um serviço paralelo de atendimento Da ambulância cidadã, feito pelo telefone 160 Nós temos, como eu falei, os dois serviços O 192 e 160 Quem não encontrar uma resposta imediata no 192 Pode imediatamente acionar o 160 Que é um serviço de retaguarda Que tem todas as condições de fazer o atendimento de urgência e emergência Em Erechim, também é possível acionar o Corpo de Bombeiros Pelo 193 E ainda listo emergências médicas Pelos telefones 3712-2566 Ou 996-70-9898 O que é um serviço de retaguarda 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 Obrigado.